Opa, boa tarde pra você, vamos chegando nessa sexta-feira aqui na TV Band Vale, esse é Os Donos da Bola, ao vivo com você mais um dia. Esteja conosco aqui, participe também pelo nosso Facebook, facebook.com.br osdonosdabolavale. Hoje tem muita informação, futebol, futsal, basquete pra você. E pra fazer os comentários, além dos seus aí de casa, ou você que tá nos acompanhando, Antônio Carmo, meu parceiro, boa tarde. Boa tarde, Andressa. Aliás, a gente precisa começar a trazer os nossos telespectadores pra participar. Vamos começar a trazer um por semana aqui pra conversar com a gente, participar do programa. Seria ótimo. Com a gente, vamos trazer isso aí que é legal. E eu já vim de azul, exatamente porque tá tudo azul no futebol da região. Tá maravilhoso, Antônio Carmo. Todo mundo ganhando, deitando e rolando, ficou muito bom, os times do Vale vão bem, infelizmente, aí na Série A3, buscando um espaço melhor. É bom assim, né? Começa ruim, depois vai ficando muito bom, vai acertando o passo. Você pode mandar a sua opinião mais uma vez aqui no nosso facebook.com.br osdonosdabolavale. Lembrando que hoje à noite, aliás, ontem à noite, o atacante Washington, é ele mesmo, que balançou a rede três vezes para o São José dos Campos Futebol Clube, que conquistou uma bela vitória sobre a Inter de Limeira fora de casa e também entrou no G8, rapaz. Dá uma olhada aí. O São José dos Campos abriu o placar logo aos seis minutos. João Vitor cruzou para o atacante Washington, que livre na área, fez de cabeça 1 a 0. Aos 21 minutos, Arthur tentou proteger a bola. Foi derrubado e o juiz marcou o pênalti. E o Washington fez o segundo gol dele na noite, 2 a 0. No segundo tempo, João Vitor recebeu o belo passe, driblou o goleiro e foi derrubado. Outro pênalti que o Washington mais uma vez converteu. Fim de jogo, São José dos Campos 3, Inter de Limeira 0. Merecíamos aí fazer uma partida dessa maneira, totalmente focado, totalmente concentrado, né? Que foi isso que aconteceu. As chances que a gente teve, a gente concluiu e saíram os gols. Eu acho que isso é muito importante. Tem que parabenizar, acho que toda a equipe. Nós já temos uma cara, um jeito dentro do campo, então agora é recuperada, eles realmente descanso agora. Sábado fazer uma coisa muito leve para que no jogo eles possam estar 100% e a gente dentro de casa vencer o jogo, jogando da mesma forma, aplicado, sem a bola, marcando forte, aguerrido, agressivo. E com a bola, na hora de ser veloz, ser veloz e na hora de fazer essa bola circular rápido, andar com ela, ficar com a bola também é muito importante. Pois é, está aí o técnico Luciano Quadros. Não estou no canal, não, meio louco. Cansou, cansou. Ele grita bastante, ele grita bastante no campo e está realmente tendo resultado no São José dos Campos Futebol Clube, cara. Luciano é aquela escola gaúcha, né, de muita participação. Alguns detalhes, né, Andressa? O time está invicto sob o comando do Luciano Quadros, empatou muito, é bem verdade, mas ganhou jogos, assim, fundamentais. Esse de ontem era fundamental, a gente comentou aqui a sequência de jogos do São José Futebol Clube, dos três times do Vale, era a mais complicada, ainda é a mais complicada. O jogo de ontem era decisivo, a gente comentou sobre isso, e até falei para você também, se passar segura, né? E foi uma vitória contundente, uma vitória daquelas, o pessoal costuma dizer, maiúsculas, né? Uma vitória espetacular, que credencia o time agora na reta final. Eu tenho pensando, o pessoal do Taubaté até olhou e falou, os caras vão subir justo agora, né, e tal. A deixar o time realmente brigando diretamente, sabendo que se ganhar do Taubaté domingo no Martins Pereira, está classificado. Aí, porque o último jogo também é complicado contra o Voto Poranguense. Ainda não tem nada decidido, né? É porque as coisas embolaram ali na classificação. Está todo mundo muito aproximado dos pontos ainda, né, cara? Mas com os 28 pontos, os três times do Vale, basicamente, dependem, cada um deles, de uma vitória. Então, o Taubaté, por exemplo, se ele perder do São José domingo, é ganhado nacional, na última rodada em casa, está classificado. Então, está tudo caminhando aí para que os três times se classifiquem. E, especificamente, sobre o São José Futebol Clube e Washington, fazendo jus à sua contratação, chegando a arquilharia. Só um adendo, Antônio Carlos. Ele já esteve aqui, sentado bem aqui, participou conosco do Banho de Vale Esportes, né? E, olha, desandou a fazer gols. Acho que ele já fez oito gols no campeonato. Ele estava devendo ainda, né, cara? Agora está uma beleza. Muitos gols de pênalti, tem aproveitado bem. É bom quando você tem um cobrador de qualidade para bater pênalti, para não ter problema. Não pode perder, né, cara? Você pega o São José Esporte Clube, perdeu sete, cinco pênaltis no campeonato. Perdeu quatro pênaltis. Não pode. Então, tem que aproveitar. Então, foi uma vitória espetacular. Ganhar da Inter, Andressa, já é difícil. Em Limbeira, na atual circunstância, com a Inter, também precisando da vitória, não é fácil. Foi uma vitória realmente sensacional. Parabéns ao time do São José Futebol Clube, que começa a crescer na hora certa. O técnico reclamou domingo, apesar da vitória de 5x2 sobre a Francana, que ele não tinha gostado. Achou o time meio lento e tal, porque pegou um adversário muito fraco. Ontem, se tivesse jogado como jogou contra a Francana, não ganharia. Mas jogou totalmente focado, viu que precisava fazer alguma coisa. Provavelmente não viu o jogo a sua melhor partida da temporada. E agora, é buscar realmente a clássica. E está mostrando o resultado mesmo. Muito bom. E mostrando também que é passar de fase, não é, cara? Faz com que o clássico domingo, São José dos Campos e Itaubaté, ganhe uma importância. Porque é muito legal. É muito bacana, né? Tem muito José Henrique que vai no Martins Pereira no domingo para torcer contra o Itaubaté. Isso a gente sabe. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse jogo. Vamos falar do São José Esporte Clube. Vamos falar do basquete joseense, que perdeu ontem a segunda partida para o Paulistano. Aliás, ganhou a primeira, perdeu a segunda. Muita informação para você ainda por aqui. Você pode mandar a sua opinião, a sua pergunta no nosso facebook.com.br